Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim gravar um vídeo um pouco diferente pra vocês. Eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Lucas. Oi pessoal! E a gente vai indicar algumas bandas cristãs que provavelmente você não conhece pra aumentar o seu repertório, pra você conhecer mais música boa. A primeira banda que eu tenho pra indicar é a banda Canto Verbo. É uma banda nacional e que eu sou assim, apaixonada. Eu gosto muito das músicas, tanto das letras quanto das músicas. E eu já indiquei lá no Instagram e a galera gostou bastante. Então essa é a primeira banda, Canto Verbo. E a música que eu tenho pra indicar, pra vocês começarem ouvindo, mas ouçam o CD todo, que é incrível. Tem no Spotify, tem aqui no YouTube também. A música é Contra o Amor Não Há Argumento. Vocês vão ver Contra o amor não há argumentos E vem pra ver Mas eu indico o CD inteiro pra vocês. E a banda que eu escolhi pra indicar primeiro é uma banda, acho que é americana. É americana. Acho que é. É em inglês. É Rivers and Robots. E tipo, ela tem uma pegada bem... Como é que eu posso dizer? Bem chill. Devocional? Good vibes? Good vibes. E ao mesmo tempo disso, tem uma letra muito boa. As letras são muito profundas, assim. São muito bonitas. E dá pra você escutar, assim, num dia chuvoso. Pra tomar um banho, pra relaxar. Bem good vibes. E a música que eu mais gosto deles é Wait For You. Mas tem uns álbuns que eles fazem que é só instrumental e também é muito bom pra você relaxar. Você ter o seu devocional. É bem legal. Show! A próxima banda que eu tenho pra indicar é Citizens Incend. Essa banda foi até o Gabriel que me indicou. É muito boa, gente. Porque, tipo assim, eles são músicos muito bons. Tem umas músicas bem animadinhas. E as letras são sensacionais. Inclusive, eles gravaram aí sucessos, músicas cristãs bem conhecidas, como Amazing Grace. A versão dele de Amazing Grace é sensacional. Tem uma versão de uma música deles que é bem conhecida também. É Nothing But The Blood. É! Gente, essa versão que eles fizeram dessa música, que é super conhecida. A gente até canta bastante em português. Tu canta? Lá na minha igreja, eu canto. Naquela... Nothing but the blood of Jesus. Vai na minha, não canta nada. Depois na minha, canta. Enfim, essa banda é sensacional. Eles são muito animadinhos e tem umas músicas mais lentas também, mais devocionais, que são incríveis. A gente já indicou essa, né? Mas outra música que eu indico é Made Alive. É maravilhosa. Cara, eu acho que o último álbum deles, acho que é Relent. Relent, é. É muito conceitual. Tem umas coisas assim meio de fumaça. É muito massa. É sério. Muito show. Top. Top tá liberado, né? Até o Augusto de Nicodemus fala top. É top. Então, quem sou eu pra não falar top? Top. Topíssimo. Voltando pro cenário nacional, tem um cantor novo que o Leonardo Gonçalves tá até agenciando. E foi ele que descobriu. E ele que produz. É o Gabriel Iglesias. E as músicas dele, cara, são de uma profundidade muito grande. Sem falar que ele é muito original. Assim, eu nunca vi uma música falar sobre Jeremias. E ele aborda... Jeremias de uma maneira muito massa. O clipe é muito massa de Jeremias. Muito massa. Parece um filme, assim, de ficção científica. É. É muito interessante. Porque o Gabriel Iglesias, ele se preocupa muito com a estética, sabe? E o que eu acho que falta, né? Aos artistas cristãos, às vezes, eles acham assim, ah, vamos fazer aqui as coisas pra Deus. E não importa se tá bonito. Hoje em dia o pessoal só quer investir mais naquela coisa mais worship, né? Que é o pessoal tocando mais de adoração. É isso aí, galera. Essa foi a parte 1, porque a parte 2 vai sair lá no canal do Gabriel. Ele tem um canal que ele faz covers, ele vai falar de música também, de viagem. Então, se inscrevam lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês se inscreverem. E a parte 2 vai sair no canal dele. Então, corram lá pra se inscrever. Se vocês gostaram dessas indicações, deem um like aqui no vídeo. Também falem pra gente quais são as bandas, assim, meio desconhecidas. Os cantores... Band aí que a gente escuta. Que vocês gostam. Então, a gente vai ler todos os comentários e ver as indicações de vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal.